O governo quer detalhar as atividades econômicas em cada unidade de conservação federal do país, como os parques nacionais. Para isso, foi assinado hoje um acordo para incentivar as parcerias público-privadas nessas unidades. O Brasil tem quase 3 quartos das áreas protegidas do planeta. São 310 unidades de conservação, sendo 67 parques nacionais. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia. Para ter um melhor aproveitamento de toda essa riqueza, sem prejudicá-la, o Ministério do Meio Ambiente está estudando formas de modernizar a gestão das unidades de conservação. E para isso, assinou um acordo com o Ministério do Planejamento, para viabilizar projetos de parceria público-privada. Hoje, a gestão é direta, feita pelo governo com recursos federais, além de doações. Nós precisamos melhorar o aproveitamento geral dessas unidades, seja como preservação do patrimônio natural, seja como melhor aproveitamento de visitação desses parques, que infelizmente, quem está aqui em Brasília sabe bem, quando vai aqui para a Chapada, que poderia ter um aproveitamento muito melhor dos parques para o cidadão que pode visitá-los, e também para privilegiar a educação ambiental e pesquisa científica. A previsão é de que, a partir do ano que vem, esse novo modelo de gestão já esteja funcionando em algumas unidades de conservação. Fazem parte do projeto piloto os parques nacionais de Jericoacoara e de Ubajara, no Ceará, e os parques nacionais de Sete Cidades e da Serra das Confusões, no Piauí. Nós esperamos já ter os primeiros resultados desse estudo no primeiro semestre do ano que vem, já para modelar, já temos três parques que estão na área, que estão com a visão mais crítica de a gente priorizar, e estamos também discutindo com outros ministérios, porque, às vezes, não é só a concessão, ou a concessão de serviços, ou a PPP, a viabilidade disso. É também como você chega no parque. Às vezes, eu tenho que ter problemas de acesso, problemas de acesso à mobilidade. Então, tudo isso está sendo discutido.